Olá, bom dia! Eu vim mostrar pra vocês, como vocês puderam ver aí pela descrição do vídeo, três amarrações de turbantes que eu costumo utilizar. São as três que eu costumo utilizar, tá bom? Algumas meninas me pedindo pra mostrar qual tipo de amarração que eu faço. E eu vou falar pra vocês uma coisa, a base das minhas amarrações são praticamente as mesmas sempre, só muda um pouco a forma, o formato, mas a base é sempre basicamente a mesma. A primeira que eu vou mostrar pra vocês, aqui é com esse tecido estampado, o tecido que eu, que eu, que os tecidos que eu utilizo são área fria e beganete, tá bom? Então, vamos para a primeira amarração, vamos lá! A primeira coisa, fazer um afropulf com uma boa e velha, meia calça velha. Prontinho! Agora eu venho com esse tecido estampado, esse liganete. Dobro assim. Coloco aqui atrás, mexo, pra poder ficar bem parecido aqui, ó. Dei uma volta. Dei duas voltas. Três pra trás. Dei duas voltas. Nossa! Aqui atrás, uns pontos. Encaixei as pontas aqui. Em algum espaço. Puxei pra frente. Ajeitei. No meio. Pronto. É só guardar as pontinhas aqui atrás. Costumo utilizar muito essa massa. Vamos para a segunda. Ainda com o afropulf, eu vou fazer um que eu utilizo misto. Essas duas coisas aqui. Mesmo processo. Como te falei. A base é praticamente a mesma. Eu vou utilizar... Agora, eu vou utilizar o branco português. Não é bem branco, é bem bege. Uma coisa. Um. Três. Puxado pra trás. Amarra. Amarra. Escolho a ponta. Escolho a ponta. Vem, então, com o preto. No mesmo processo. Estou um pouquinho mais pra cima. No mesmo processo, duas voltas. Amarra. 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 Escolho as pontas. Utilizo bastante esse aqui. Vamos para a terceira maçã. Ainda com um afropulf. Eu vou fazer um bem diferente agora. Eu vou utilizar esse tecido azul. E aí, eu vou deixar o divino dobrar ele assim. E aí, eu venho aqui atrás, de novo, a mesma coisa. E aí, eu vou dar uma ponta só. Vou dar uma só pra poder diferenciar. No. Depois, eu ajeito no. E vou dar uma ponta só. E aí, eu vou dar uma ponta só. O que é difícil, às vezes, é isso. Tem uma que é tão fácil. Essas são as três que eu mais faço com a mesma base. E, em outro vídeo, eu mostro pra vocês outras bases, né? E outros modelos de turquete. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.